Queremos aproveitar essa oportunidade para parabenizar a Clínica Santa Júlia por mais um ano e pelo seu primeiro ano de trabalho prestado aqui a nossa querida Serra Branca e as cidades da região. Olá pessoal, tudo bem? Olha, queria agradecer demais por tudo que a gente passou esse ano. A gente está aqui comemorando um ano da Clínica Santa Júlia e a gente agradece por todos os profissionais, por todos os pacientes que vieram até nós, que nós podemos ajudar todos vocês. Então agradecemos muito isso durante todo esse ano e que seja mais outro ano de muitas bênçãos e glórias, graças a Deus. E nós sempre podemos ajudar vocês, pessoal. E agradecemos demais por tudo que vocês fizeram por nós e por que a gente pode ajudar vocês.